O que o senhor deseja? Tá, tem coxinha recheada sem recheio, a recheada é mais cara É, eu encontrei, acabei de encontrar o Mickey ali E a recheada com leite ninho Eu já comprei minha armadura, já tá Encontrei o Mickey ali, vamos ali fazer um lanche aqui Não, você compre o Mickey, se você gostar, você fala Falei pro Mickey que eu ia pagar um lanche pra ele Mas vou mandar você experimentar, essa vai de graça Vamos lá ali na barraquinha do tio Acho que você deve estar com problema na voz, hein Ativa e desativa É, vamos lá Eita, vou trabalhar a madrugada toda hoje Aê Mickey, vem aqui que eu vou comprar um Hoje eu pago tudo, hoje é por minha conta, o salgado, o lanche aí Pode chegar, Castela, pode chegar É por minha conta, vem Adriel, ó Adriel, ó Adriel aí, Mickey Aí sim, é por minha conta, pode pegar aí quantos vocês quiserem aí Vem cá, Adriel Ô, beleza, pode vender, tô autorizado a vender aqui, Castela Me dá mais uma aí, por favor Mais uma aí, por favor Gastel, tu vai pagar o Castela, não vai me dar o calote, miserável Pegou dinheiro aí, Adriel? Pegou dinheiro aí? Peguei, peguei, peguei Beleza Eu quero três Red Bull e três coxinha Ah, Castela, você pegou a coca do homem, Castela Ah, eu peguei, deixa Beleza, tô na fila É por minha conta aí, hein O Castela vai pegar, vai pegar Ah, o Castela tá pagando tudo, quer coxinha aí, seu polícia? Você vai lá contar paradas? Pô, sim, vamos fazer um lanche aqui Dez coxinha Ó, 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 Castela O senhor aqui quer dez coxinhas e dez coca-cola E você tá autorizado passar pro senhor aqui? Eita, que esse daí gosta de uma coxinha, hein, seu coxinha Ó, hein, seu polícia Pode passar pra ele aí, seu... Pode passar pra ele aí Tá autorizado Hoje é por minha conta Tô com o dinheiro sujo já na mão Vambora, vambora Vem lendo aqui, depois eu vou lá lavar, beleza? Beleza Beleza A Adil tá com pressa, hein, pra fazer um... Amigão Não, seu policial, bati não Aquele poste ali já tava danificado Eu ainda passei distante dele Não, no carro ali No carro? Não bati em carro não, seu policial Tá bom Tá tudo bem aí? Tá tudo beleza? Tô liberado? Ufa, vambora, vambora Vambora, vambora Eu não vou te falar não Mas esse policial aí Eu ia alvejar ele ali Bem do lado da janela Ele resolve Pegar nós ali Já vou meter um louco, Bial Com a Adil aqui Pronto, pronto, pronto Vamos ali procurar umas vítimas Por isso que eu gosto dessa mulher, rapaz Maria Bostola Essa pessoa Essa é o vulgo Ah, não tô sabendo de nada disso Nome é Alder Tô brincando, mulher Tô brincando Tá parado, tá abandonado, abandonado E aí, seu correio Acho que ele teve algum problema Tá passando mal aí, seu correio Fala aí, mano Não tá abandonado não, rapaz Bati o carro aí Capotei aqui Tá ruim Ah Bateu o veículo, né, seu correio Já chamei o mecânico Já tô esperando ele Já chamou O senhor tá entregando o que carga aí, hein? Oi? Tá entregando o que carga aí, o senhor? Tá cortando sua voz, eu não tô entendendo não Bora, vem, vem, vem Bora, desce no veículo Ele está no assalto Bora, bora, bora Desce, desce, desce Desce no veículo Desce no veículo Mão na cabeça Mão na cabeça De costa pra mim De costa pra mim Amarrei você Tirei sua comunicação Entra no carro É um sequestro relâmpago Bora Fica quietinho aí Tirei todos os seus objetos Da sua mão Seu celular Você tá sem comunicação Sem nada E tá amarrado, hein? Não tem dinheiro Cinco mil Eu só tenho três mil, meu amigo Três mil Então tira esse três mil E entrega pra mina aí Vai Já tá na minha mão já Bora, então entrega pra ela Sai do veículo Entrega pra ela Me dá, meu querido Me dá o dinheiro Vou soltar a sua mão aqui Pra você poder Entregar ela, hein? Soltei Não tente uma gracinha Peguei, peguei Peguei, vambora Volta, volta, volta Volta, volta Te amarrei de novo Entra no carro Vai, vai, toca Toca, toca Tô entregando todos os seus pertences Só que sua mão continua amarrada Você vai ter uma certa dificuldade De tirar a corda Vai demorar uns três minutos Mas você vai conseguir se soltar Desce no veículo Deposita no banco aí Vambora, vambora, vambora Nossa, me atiraram Atiraram no veículo Vai, vai, vai Pisa, pisa, porra Quem atirou no veículo? Não vi Não, não, não Só segue, só segue Porra, vou ter que pintar o meu cabelo, cara Falta da merda da máscara O que foi que aconteceu ali, mano? Não entendi Quem foi que atirou no veículo? Tô na frente da loja de arma Audrey Mais um inscrito Mais um inscrito Uhul Muito obrigado, Celso Pela sua inscrição, meu querido É nóis, hein Tamo junto Tô aqui, Audrey Tá foda aquele cara dando cima de mim Mais um inscrito Uhul Canal da Trollagens Muito obrigado, hein Pela inscrição É nóis, hein Valeu, hein Tamo junto, mano Mais um inscrito Uhul Fingindo que não tem ninguém no carro, hein É o prefeito, né, Audrey? Sim Mais um inscrito Uhul Nossa, o que foi isso aí, velho? Eu sou testemunha, hein Sou testemunha do bagulho, velho Cadê a polícia? Vou falar pela última vez Aí, aí, aí Parado com a mão pro alto Encostado na parede Comandante Você sabe minha situação Sou o prefeito da cidade, entendeu? Dei folga pros meus quatro seguranças hoje Encostei o carro aqui pra bater um papo com a gatinha ali O rapaz veio gritando Chutando a Ferrari ali, entendeu? Aí, o que que eu faço? Aí, o Samuel aí, ó Deixa o bombeiro vir me levantar aí, por favor Eu tenho forte de arma Eu tenho tudo certinho aqui Fica tranquilo Aqui, aqui Ô, seu policial, a gente Nós somos testemunha aí Nós somos testemunha Calma aí, senhores, calma aí Tudo bem, não, tudo bem Eu tô gemando todo mundo aí Pra ver igual o local, tudo bem Pra saber o que que tá acontecendo aqui Vou falar com o prefeito da cidade Policial, posso falar? Oi, fala Ih, a cara da Audi Eu vou mandar exonerar esse policial, meu amor Eu vou mandar exonerar esse policial Peraí Peraí Peraí, eu vou mandar exonerar esse policial E aí, rapaz, como é que ele vai tá apertando a gente pra dar gatinha desse jeito? Tá te enganado Tá te enganado Tá frutas as gemas já, tá te enganado? Eu vou encostar ali Eu vou tirar da parede por quê? Caraca! Ô, folê! Ô, comandade! 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 Deixa eu me apresurar Deixa eu me apresentar aí Deixa eu me apresentar aí, ó Deixa eu me apresentar aí Pelo prazer Maria da Penha vai pegar, hein? Vai pegar Meu nome é Nego Véio Nego Véio A pessoa que paga o salário dos senhores, certo? Olha aquela área dele É, o rapaz aqui, ó Rapaz aqui, esse rapaz aqui, ó Esse rapaz aqui, ó Esse vagabundo aí Esse vagabundo veio me acusar Eu tava com o meu carro aqui Eu tava... eu não vou negar Eu tava ali conversando com ela Eu tava tentando levar ela pra conhecer a cidade Entendeu? Tentando levar ela aí pra conhecer a cidade Peraí, prefeito Peraí, prefeito Certo? Foi bom Márcio, esse cara aí é um vagabundo, rapaz Esse cara é um vagabundo Vagabundo Cara no meu carro Vagabundo Vagabundo Tá matando, tá matando Tá roubando que isso Tá matando, tá matando 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 Eu chamei ele, eu chamei ele Eu chamei ele, soldado Vai, continua, prefeito Vamos lá, vamos lá Deixa eu prosseguir aqui a situação Aqui, comandade O que aconteceu foi o seguinte 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 Então eu vi essa coisa maravilhosa aqui Dando aquela volta na cidade Eu vi que ela tava sozinha e tal Daí eu, né, como Encostei a minha Ferrari ali O senhor sabe que eu sou o cara Que eu tenho o poder aquisitivo tranquilo, né Aquele cara ali de branco Ele tava... Minha mansão e tal Aí eu falei Vou convidar essa gatinha ali Pra dar uma voltinha Pra conhecer a cidade O prefeito tá cantando minha gatinha, mano Fica bem Só tá olhando pra cara dele E que logo ela vinha pra nós Bater um papo Agora eu não sei se eu entendi errado Aí eu... No momento em que eu estava com a Ferrari Estacionada ali Aguardando que ela saísse da loja Esse cidadão aqui chegou Ele chegou, desceu, entendeu? Aqui chegou na porta do meu carro Oi? Esse aqui é a teoneira com um tato Foi isso? Já chegou extremamente agressivo Falando que eu tava aí Trovando mulher dos outros Não sei o que e tal Mas meu amigo Ela tá na rua Rapaz, ela tá na rua Sozinha Entendeu? Ela tá na rua Sozinha Dando uma voltinha e tal Eu só convidei pra dar um passeio Liguei aqui Até então Eu não sabia que ela era casada A senhorita é casada por causa disso? Calma aí Já entendi Não, não sei lá Não Não Então Então Ela tá na rua Ela minha casada Mas ela só é minha namorada Só Rapaz o que Rapaz Que ela vai querer o pé de chinelo Cracudo que nem você Rapaz Tá sacanagem? Olha só Dóis de passatinho aí rapaz Dóis de passatinho aí rapaz Dóis de passatinho aí rapaz Calma aí Calma aí Pelo amor de Deus Me ouve aqui Entendeu? Eu sou atento Então você tá calado aí Me ouve agora Esse rapaz aqui de terra O que aconteceu com ele aí, seu prefeito? Vou lá explicar essa história, assim ó, o policial, eu tava ali quando eu desci do carro pra conversar com esse cidadão aqui da minha frente, esse rapaz veio em alta velocidade com uma caminhonete branca e acabou me atropelando, entendeu? Esse daqui, esse daqui ó, esse daí ó, esse aí ó, que parece o Cavaleiro dos Odigos aí, esse daqui ó, entendeu? Esse daqui, esse de verde aqui ó, esse de verde aí, esse de verde aí a princípio não tem nada, só o... Entendi, entendi. Ô seu prefeito, você tá me envolvendo em alguma coisa? O que que eu tô fazendo aqui? Você atropelou, rapaz. Eu? Eu aqui? De cabelo verde? De cabelo preto? Beleza então, vai. É, você mesmo, rapaz. Não, você tá... Você tá inventando aí, irmão. Ô, policial, o senhor, o senhor sabe aí, o senhor sabe, o senhor sabe que eu ando com segurança particular, entendeu? Eu dei uma folga hoje. Eu tô com segurança aí por causa de um vagabundo aí, um polonista, aquele merda. A medida que você vai ficar tirando foto mesmo? Eu quero agilizar isso aqui, seu prefeito, pra todo mundo sair embora, entendeu? Mas, irmão, não quero ser o outro rosto aí não, hein, irmão. Ô seu prefeito, ô seu prefeito, por seu conhecimento, por seu conhecimento, quando o senhor chegou, quando o senhor chegou na sua Ferrari, eu tava parado ali no meu passado de preto. Olha, eu respeito aí, rapaz. Depois de terminar essa confusão, eu gostaria de conversar contigo, eu conheço uma situação aqui. Chega, 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 chega. Vai, policial, não bota essa arma, não. É, seu prefeito, só digo uma coisa, viu? Quando a polícia chegou, ela encontrou você caído com a arma na mão, viu? Poxa, que que é isso? Que agressão é essa? Que agressão é essa aí, seu policial? Se afasta aí, irmão. Se afasta, vai. Que agressão é essa, seu policial? Esse vagabundo, esse colunista de merda aí, rapaz, fica causante no jornal. Foi, mano? O senhor vai ser abordado também se você continuar aqui. Não, porra, eu não tô fazendo nada. Vamos resolver logo, quem que te agrediu? Tá, vamos continuar aqui que eu quero resolver aqui. Vamos lá, então é o seguinte, eu quero dar queixa, eu quero dar queixa desses dois cidadão aí, aquele lá por ter tentado contra a minha vida. Não, não, deixa o prefeito falar aí, deixa o prefeito falar. Que isso? Ó, policial, eu quero prestar queixa desses dois cidadão aqui, entendeu? Quero prestar desse vagabundo aqui que veio falar aqui ó, que eu tava dando em cima de mulher dos outros e não sei o que é. Deixa o prefeito falar aí, porque pelo jeito a voz ativa aqui é a dele, entendeu? Então deixa ele falar, deixa ele acusar todo mundo aí. Eu tava parado dentro do meu carro ali, seu policial, eu tava parado dentro do meu Passat. O que eu vi foi o prefeito saindo da Ferrari com a arma na mão e como ele saiu bruscamente da Ferrari dele, o cidadão do touro branco lá veio e atropelou o prefeito. Olha ali rapaz, olha aqui a mulher, me ajuda, me ajuda, senhora, senhora. Olha ali rapaz, olha aí, olha aí, polícia, me ajuda aí cara. A mulher deu uma volta aí. Viu o motivo dele ter puxado a arma né, só viu que ele tava armado depois. E vocês vieram aí e vocês tiveram contato visual que o prefeito tava caído no chão realmente com a arma em punho. Calma aí, seu policial, calma aí, você já teve a hora de falar, vamos ouvir as outras partes aí, por favor, que eu quero ir embora, eu tenho que trabalhar, entendeu? Deixa eles falarem agora aqui, por favor. Fala aí você agora, o cara. O que que eu vejo que tá me ser uma mulher? Tudo bem? Isso é assim, por causa que eu tava vindo pra cá, aí esse rapaz aí, o seu prefeito, que disse que é o prefeito, eu tava com a sua Ferrari aí, veio desde ali da altura daquele orelhão ali, o telefone, veio em cima da menina e a menina tentando correr, correndo, aí ela entrou dentro da loja, aí eu falei, rapaz, tá mexendo com a mulher dos outros aí. Mentira? Aí eu fiquei, deixa eu falar mano, aí eu falei assim no vidro dele, que ele tava ó, ele falou com ela, ele abaixou o vidro da Ferrari dele, ó, no vidro ali ó, tá mexendo com a mulher dos outros. Aí ele falou, sai daqui que isso daqui não te pertence, mostrando a arma pra mim, eu falei, pô, você que só quer resolver com isso daí, com a arma, que não resolve aqui mão a mão. Entendeu? Porque com a arma ele é bom, homenzão, né? Mas na mão assim, ele não sei. Ele apontou a arma pra mim, sem eu falar nada com ele, tipo, assalto, nada disso, eu só falei, tá mexendo com a mulher dos outros. Ele saiu do carro estressado e mostrando a arma pra mim. E só por conhecimento do seu... Calma aí, calma aí, calma aí. E só por seu conhecimento, seu prefeito. Eu sou dos Illuminati, rapaz, eu sou dos Illuminati ali, é tatuagem. Seu prefeito, eu quero falar mais uma coisa. Só por seu conhecimento, seu prefeito, só por seu conhecimento, a vida é minha namorada, eu tava parado ali dentro do meu carro esperando ela, entendeu? Quando você tava cantando ela, eu tava de lá de dentro do carro só olhando pra sua fuça. Eu só tava olhando pra sua fuça, prefeito. Não, 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 não. Policial, chama a menina aqui, por favor. Chama a moça aqui, por favor. Chama a moça aqui, por favor. Policial, eu quero que o senhor vá lá e pergunte pro seu colega, pra ele perguntar pra moça quem daquela viatura lá é o namorado dela. Chega lá e pergunte aí. Eu vou falar novamente. Nós vamos pra delegacia e vamos conversar lá. É isso que o senhor quer também. Eu posso saber porque eu tô algemado? Mas isso é uma prova que você vai ver que aqueles dois vagabundos tão mentindo. Isso é uma prova. Tudo bem, tudo bem. Eu preciso que o senhor pergunte. Todo mundo vai ser ouvido lá. Todo mundo vai ser ouvido. Pode saber. Seu colega aqui, ó. Seu colega. Ô, meu amigo. Ô, comandante. Pode ficar tranquilo. Nem mais. Comandante, comandante, comandante. Ah, sim. Pergunte o... O Aldri, fala pra eles, Aldri. Aldri, fala pros policiais aí, Aldri. Por que você tá carregando ele pra você? Qual dos dois lá é seu namorado? Qual dos dois lá... Eu já falei tudo que eu tinha que falar pra polícia, já. Meu Deus. Eu acho que eles já ouviram tudo que eu tinha que falar. Que vergonha. Ô, gente, vem cá, gente. Vem cá. Ô, seu prefeito, só tem uma coisa pra dizer a você, viu? Respeita a minha história, viu? Cara a cara de homem aqui, ó. Respeita a minha história, viu, irmão? Paz, a hora que meu segurança te botar na caminhonete... Cê vai sumir a cidade. Ô, seu prefeito, calma aí, seu prefeito. Calma aí, seu prefeito. Acheu que... Esse cabeludinho aí, esse cabeludinho vagabundo mesmo. Deixa o policial falar, senhor. Ô, gente. Tireza. Tá difícil, hein, ô, seu prefeito. A próxima interrupção é que eu vou levar o seu pisacato, entendeu? Tô tentando conversar... Ih, o bicho vai pegar pro prefeito. Tá complicando, entendeu? Positivo, eu vou ficar quietinho. Então... Aí o rapaz aqui na... Não sei quem... Entendeu? Veio pra defender a moça, achando que ela tava... Ô, Jesus Cristo! Caralho! Ih, rapaz, calma! 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 Ô, 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 ô... Se a moça aí não quiser apertar a queixa do senhor... Se o... Quem, o senhor não quiser apertar a queixa do senhor... Se o senhor não quiser apertar a queixa do senhor... Se o senhor não quiser apertar a mão aqui, vai tá todo mundo liberado, entendeu? Ô, eu não queria, né? A senhora pretende apertar a queixa contra o senhor ali? Eu não aperto mão de corrupto! Eu quero prestar a queixa, por isso... Eu vou aliviar ela aqui, entendeu? Mas eu quero prestar a queixa pra esse vagabundo aqui, ó... Esse vagabundo aqui, ó... Que ele me atropelou, entendeu? E esse outro cara aqui que veio me ameaçar... Esse cara aqui veio me ameaçar esse vagabundo aí, ó... Todos os senhores estarão sendo desliberados! Desejo a todos uma boa noite! Aí sim! Agora eu vi um polícia de respeito nessa cidade, hein? Parabéns! Vai lá, cabeludinho, vagabundo! Agora o senhor corrupto aí, ó... Vai pra sua... Volta pra sua corja de lobo lá de Brasília! É... 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 Segurança desse rapaz aí, hein? Vai falando! Vai falando! A hora que encostar as bocas pretas, tu vai ver, vagabundo! Você tá me ameaçando, perfeito? É isso mesmo? Você já mexeu com minha mina... Ainda tá... Ainda tá me ameaçando, perfeito? Tá me ameaçando, perfeito? Tá mexendo com segurança! Nossa! Ele tá querendo tomar uma! Você tá me ameaçando, perfeito? Fala aí! Fala aí! Fala aí! Fala aí! Você tá me ameaçando? Eu sou o cara que eu tenho... Ó, rapaz! Escuta o que eu vou lhe dizer! Eu sou o cara, entendeu? Que eu tenho contato! Eu tenho quatro seguranças armadas! Você tem contato? Eu sou o cara... Não, pode deixar! Pode deixar ele tirar foto! Pode deixar ele tirar foto! Pode deixar ele tirar foto! Tá vendo essa tatuagem aqui? O cabeludinho? Tá vendo essa tatuagem aqui? Isso aqui é dos Illuminati, rapaz! Isso aqui é as tatuagens dos Illuminati, entendeu? Você sabe o que que é os Illuminati, irmão? Você sabe o que que é os Illuminati na cidade? Beleza, seu prefeito! Vamos fazer o conselho seguinte! Respeita a cara, homem, irmão! Não mexe com minha mulher mais, não! Não mexe com minha mulher mais, não! Não mexe com minha mulher mais, não! Eu vou passar a rola dela, rapaz! Você vai nada, você vai nada! Você tá vendo se tem um... Vá! Ih! Partiu! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Livra o flagrante! Livra o flagrante! Sai, sai, sai do veículo! Livra o flagrante! Mateu o prefeito, irmão! Mateu o prefeito, irmão! Vai sair rede nacional, irmão! Mateu o prefeito, velho! Botamos o prefeito pra comer formiga, irmão! Vamos trocar de veículo! Vamos lá na garagem! Moiou, irmão! Mateu o prefeito, velho! Respeita a nossa história, velho! Falei umas três vezes pra ele respeitar a nossa história! Ele não tava falando com o Zé... Não sabia que ele tava falando com o Zé Bostoli, irmão!